Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja, para você que almeja conquistar a sua carteirinha do exame da ordem. Nós aqui da Lá Concurso, hoje, nesse exato momento, estou lançando a nossa campanha para o exame 40, o quadragésimo exame da ordem. E claro, nossa proposta pedagógica aqui é uma proposta diferenciada, é uma proposta pontual, não tem enrolação e papo sério. Se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter absoluta certeza que você terá, você tem todas as possibilidades de ser aprovado. Olha, já estamos aí há 4 ou 5 anos realizando esses revisaços com essa metodologia, cada revisaço a gente melhora um pouco mais e pode ter certeza absoluta, cara, pode vir, pode estudar com a gente aqui, pode vir assistir as aulas, se você vier assistir as nossas aulas, cumprir as nossas orientações pedagógicas, independente da formação que você teve, você vai ter chance de aprovação, ok? Exame 40, vem comigo. Primeira coisa, o edital do exame 40 ainda não foi divulgado. Eu estou gravando hoje aqui no dia 22 de novembro. Há uma previsão da primeira publicação do edital já na primeira semana de dezembro. Professor, publicou o edital, há necessidade de fazer ajuste, vou pagar alguma coisa? Nada. E nós iremos efetuar todas as alterações a custo zero. Professor, o que está constando aqui? Primeiro, revisarço nosso. É o único, é o único, presencial com transmissão ao vivo, que nós iremos revisar, revisar 18 disciplinas. 18 disciplinas. Particularmente, eu sou professor de duas disciplinas, de direito administrativo e direito financeiro. Eu tenho um índice de acerto elevadíssimo, pode ter certeza disso, elevadíssimo, cara. Eu tenho um índice de acerto aqui fantástico. E eu digo para vocês o seguinte, o que acontece? Cara, 18 disciplinas. Então, o professor vai selecionar dentro da matéria dele, eu sei que é bastante coisa, com base nas provas anteriores da FGV, da O Exame da Ordem, aquilo que realmente cai. Então, é um estudo inteligente. É um estudo inteligente que eu tenho certeza que vai te ajudar. 100% na foco do FGV. Eu, como proprietário aqui da LAConcurso, concurseiro profissional, eu tenho orgulho de apresentar os nossos professores. Melhor equipe de professores. 100 horas de carga horária, ao vivo com transmissão, 100 horas de revisão, faz a diferença no exame da ordem. E aulas presenciais com transmissão ao vivo. Professor, que aí? Eu peguei aqui o exame 37, que ocorreu em fevereiro. Com base no exame 37, eu montei um cronograma de estudo. Professor, pode acontecer? Se eu posso acertar? Posso acertar, como eu posso errar. E se não for essas datas aqui, nós vamos fazer o ajuste aqui na nossa carga horária. Mas o importante, eu quero que você comece a estudar imediatamente aqui na LAConcurso. Então, vem comigo aqui. Então, é o seguinte. Eu acredito que no dia 5 deste ano, de dezembro, na primeira semana, seja publicado o edital. As inscrições é uma semaninha só mesmo. Aí, a prova objetiva, final de 2024. Isso aqui é o exame 37. Por isso que as datas estão erradas. Bacana? E aí? Aí, montei meu cronograma. No começo do ano, o período é menor. O período é menor. Então, o que acontece? São 10 rodadas de revisão para dar 100 horas. 10 rodadas de revisão. Normalmente, começa... Nossas aulas são sexta e sábado matutino e sábado noturno. Desculpa, sábado matutino e sábado vespertino. Três períodos. Para ajustar a carga horária já no exame 40, a gente mudou. Então, a primeira rodada vai começar no dia 5, que vai ser uma sexta-feira, e vai no dia 6, que vai ser um sábado. Sempre já de 2024. Na outra semana, quinta, quinta, sexta e sábado. Lembrando que sábado é dois períodos. Quinta, sexta e sábado. Então, a gente mudou um pouquinho aqui a estrutura das aulas. Professor, por quê? Porque quem estiver estudando pode ter uma absoluta certeza que nesse período aqui é o período de quê? De férias. Aí, ó. Período de férias. Período de férias do aluno. Aí, quando começam as aulas, período de... Aliás, até aqui, né? Período de férias. Aí, esse cara aqui já começaram as aulas, mas tem um carnaval. Tem um carnaval, uma desaceleração. Ou seja, dá tempo de você estudar até o dia 17. Por quê, professor? Porque o nosso aulão de véspera, beneficente, confirmado para o dia 23 e confirmado para o dia 24. E a prova vai ser o quê? Eu acredito que a prova seja o dia 25 do 2. Então, todo o nosso cronograma, todo o planejamento pedagógico, nós estamos focados nessa data no dia 25 do 2. Na data do dia 25 do 2. Então, esse aqui é um pouco mais curto, mais de enxuto, um tiro rápido aqui. E aí, eu conto com vocês. Podem vir estudar aqui com a gente, aqui na LAConcurso, né? Professor, e investimento? Cara, investimento aqui. Preço... Ó, vamos falar das aulas aqui primeiro. Olha aqui a nossa equipe aqui da grade, né? 50 aulas de 2 horas cada, 100 horas a aula de estudo, né? Aí, ó. 18 disciplinas. Ó, professor Tiago, professor Rodrigo Pouso, professora Juliana, professor Rodolfo, professora Laila, Jonatas, Marciano Xavier, Stanley, Eduardo Silva, professor Lack, né? Lígia Domini e Paulo Vindouro, né? Com direito eleitoral. Olha a equipe nossa, né? Olha a nossa equipe, né? E detalhe, quem faz um curso desse, ele já se prepara para concurso público. Garanto isso para você, ele já se prepara para concurso público. Muito bom esse curso, né? Quem vem, quem estuda aqui na LAConcurso, ele vai ter acesso, né? O curso presencial, mais a sua transmissão e mais as aulas gravadas. Mais as aulas gravadas. E nós vamos disponibilizar para que o aluno, quem já efetuou a sua matrícula, para começar a estudar no exame da ordem número 39. Então, ele já recebe. Ah, professor, estou fazendo a matrícula hoje, dia 22. Bacana, fechou. Você faz o dia 22, o que vai acontecer no dia 22? Você já tem aula para assistir, que é o 39. Quando começa o início do ano, dia 5, lá de... No dia 5 de janeiro, você já manda bala e você já estuda aí para o exame 40. Muito bom esse curso. Pode ter certeza que a LAConcurso hoje é a escola focada em concurso público e exame da ordem, que tem a melhor estrutura pedagógica e a melhor estrutura tecnológica e física do mercado. Equipe de professores, não precisa nem falar, top de linha, né? Muito bom mesmo, né? E, professor, eu passei. Você vai ter essas áreas, todas essas aulas aqui, ficarão à sua disposição até a segunda fase do exame da ordem. Até a segunda fase do exame da ordem, para que você aí possa fazer o seu curso, né? Professor, investimento. Vem comigo aqui, olha só. Quem se matricular até o dia 8 do 12, no presencial, investimento, apenas 10 parcelinhas de R$ 45,00. Quem se matricular, IOD, R$ 10,20. Professor, dia 21 do 12, até o dia 21 do 12, 10 parcelinhas de R$ 65,00, ou 20 matrículas, ou 10 de 30. E quem matricular depois do dia 21, vai pagar o pacote cheio, que é 10 de 75, também super em conta um curso desse aqui, 100 horas de aula, né? Ou 10 de 35, pode vir investir aqui no seu conhecimento, pode vir estudar aqui na LAConcurso, que nós fazemos a diferença. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês no exame 40, do exame da ordem. Fui, tchau, tchau.